E hoje a gente vai falar aqui de alienígenas, de possíveis alienígenas, na verdade, né? Possíveis porque não existe até hoje confirmação de fato de vida fora da Terra, talvez, inclusive minha opinião, seja que seja apenas uma questão de tempo, né? Até a gente conseguir detectar alguma forma de vida fora da Terra, incluindo, quem sabe, até vida inteligente, formas inteligentes, né? Tipo, sociedades mesmo fora da Terra, talvez isso seja só uma questão de tempo. Só que agora sai um estudo muito interessante, dizendo que em mais de mil estrelas próximas, relativamente próximas da gente, podem ter seres extraterrestres, no caso, civilizações alienígenas, que têm o poder de nos observar, né? Que conseguiria, se tivesse a mesma tecnologia que a gente, observar não só o nosso planeta, como quem sabe até detectar que no nosso planeta existe vida de fato, né? Afinal de contas, se a gente está procurando por exoplanetas, né? Ou seja, planetas que orbitam outras estrelas, e também por vida em outros planetas, se existem os seres alienígenas, então com certeza eles também devem estar nos procurando, ou procurando seres alienígenas pra eles, né? Porque pra eles eles não são alienígenas, né? Tipo, deu pra entender. Nós somos alienígenas. Nós somos os aliens deles, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Gostou do vídeo? Não, né? Se você, antes de começar o vídeo, calma, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. O estudo, ele foi, em primeiro lugar, liderado pela Lisa Kaltenegger, professora associada de astronomia em Cornell e diretora do Instituto Carl Sagan. E ele foi publicado numa revista muito renomada, né? Na Monthly Notices, da Royal Astronomical Society Letters. Hoje, a gente já conhece mais de 4 mil exoplanetas. A gente já tem conhecimento da existência de mais de 4 mil planetas que orbitam outras estrelas, né? Sendo que a maioria deles a gente percebeu como? Como, Richard? Através do método de trânsito. Ou seja, quando esse planeta, né, ele tá orbitando lá uma outra estrela qualquer, ele passa na frente dessa estrela. Então, a gente percebe a mudança sutil de brilho dessa estrela, de uma maneira muito, muito sutil mesmo, mas de uma forma que acontece sempre com o mesmo intervalo. Então, a gente sabe que existe um planeta orbitando aquela estrela, né? O principal telescópio que faz isso aqui, hoje em dia, é o Telescópio Espacial Kepler e agora também tem o sucessor, o TESS, tá? E em breve, inclusive, né, com o lançamento aí do James Webb, o Telescópio Espacial James Webb, a gente vai poder, quem sabe, de acordo com os cientistas, eles acreditam que sim, a gente vai conseguir escanear a atmosfera de exoplanetas, né? E quem sabe detectar a vida em planetas que estão há, sei lá, dezenas de anos-luz daqui, tá? Tá, Richard, mas como que eles sabem que em mais de mil estrelas, caso existam esses alienígenas, eles podem estar nos observando, né? Tipo um Big Brother. Tipo um Big Brother, é, mais ou menos, tipo, é, mais ou menos isso, né? Big Brother, sei lá. Eles analisaram dados do TESS, né, que faz esse tipo de observação, né, de trânsito planetário e do Gaia. E aí eles analisaram o quê? Em uma distância de até 100 parsecs, o que são, né, 100 parsecs? São 326, cerca de 326 anos-luz de distância, ou seja, longe pra caramba, né? Ah, quem assiste aqueles, como chama? Aqueles, aquele seriado lá, do, que tem o Capitão Kirk, agora, olha só, Jornada nas Estrelas. Star Trek? É, Star Trek. Ah, vai saber o que é esses parsecs da vida. Isso, 100 parsecs dá, em média, aí, 326 anos-luz, né? E aí eles perceberam que, dentro desse espaço, ao redor do nosso Sistema Solar, de 326 anos-luz, eles tentaram encontrar estrelas, né, ou seja, planetas que estão orbitando essas estrelas, que eles estão alinhados, né, com a nossa eclíptica. O que é isso, Rígida? Como assim? Assim, alinhados com o mesmo plano da órbita da Terra, né? Ou seja, se a gente consegue perceber um planeta passando na frente da estrela deles, né? No caso, o planeta deles, entre aspas, passando na frente da estrela, eles, observando o nosso planeta, eles também conseguiriam detectar esse trânsito, ou seja, a Terra passando na frente do Sol. E aí eles saberiam, olha, ali existe um planeta. Eles não chamariam de Terra, né? Claro, mas existe um planeta ali. E aí, dentro desse campo todo, né, eles encontraram o quê? O quê, Richard? 1.004 exoplan... Minto. Exoplanetas não. 1.004 estrelas, tá? Ou seja, 1.004 possibilidades, 1.004 sistemas, que, caso qualquer um deles tenha alguma forma de vida civilizada, né, vida inteligente, eles poderiam encontrar, detectar, não só o nosso planeta orbitando ao redor do Sol, como também a vida, caso eles tenham uma tecnologia tipo a que a gente vai ter no final de 2021, que é do James Webb, né, o Telescópio Espacial James Webb. 1.004 estrelas, calma, não foram todas. São 1.004 apenas que estão na sequência principal, ou seja, estrelas que têm mais ou menos a mesma idade do nosso Sol, bem parecidas com o nosso Sol, inclusive, e que estão fundindo o hidrogênio em hélio, ou seja, uns sistemas que poderiam ser, quem sabe, um pouco parecidos com o nosso. E olha que coisa interessante, dessas 1.004 estrelas, 508 estrelas poderiam detectar esse trânsito da Terra, do nosso planeta, orbitando o Sol, que duraria cerca de 10 horas esse trânsito. Pensa nisso. Então, seria muito fácil, né, entre aspas, essa detecção. Pensa nisso, Gris. Interessante, né, pensar como a gente pode ser só um exoplaneta, né? A nossa planeta é só um exoplaneta pra alguém. Pensando dessa forma, é, talvez existe alguma civilização ali inteligente que tá ali observando exoplanetas pra eles e a Terra é um exoplaneta. A gente está vivendo num exoplaneta. E, nessa altura, eles estão lá se perguntando, será que tem vida naquele exoplanetinha que a gente viu ali, ó? Não, e outra coisa. Não, e é, gente. Outra coisa, 1.004, né, 1.004 estrelas, ou seja, 1.004 sistemas, que dentro desses sistemas, vai, vamos supor que cada uma dessas 1.004 estrelas tenham, sei lá, 5 planetas, vamos pôr uma média aí, e 1 que seja na zona habitável, quem sabe, né, pelo menos 1 em cada estela, ou pelo menos 1 planeta na zona habitável de cada 3 estrelas dessas, dessas 1.004, né? Então seriam mais de 300 chances aí, né, no mínimo, de isso acontecer, né, de, quem sabe, possíveis seres alienígenas estarem, neste momento, observando, né, detectando, no caso, a existência do nosso planeta, e se eles tiverem alguma tecnologia parecida com a do James Webb, que a gente vai ter, que vai ser lançado no final de 2021, né, por causa dessa pandemia toda, acabou meio que atrasando, mas se tiver, né, então eles poderiam até, quem sabe, escanear a nossa atmosfera e perceber, olha, ali tem traços de que existe muita vida por ali, né? Ou seja, basicamente, eles descobriram que os extraterrestres podem estar fazendo o mesmo que a gente. Isso, inclusive pode ter até algum extraterrestre fazendo um vídeo, neste momento, falando da mesma coisa, né? Existem planetas que podem estar detectando a gente, tipo, alguma coisa assim. É, é verdade, né, já pensou um youtuber alienígena? Um youtuber alienígena, né, um tiktoker. Aí abre aspas... Um tiktoker alienígena, por favor. Aí abre aspas para a pesquisadora principal, né, a Lisa, ela diz assim, ó, se estamos procurando por vida inteligente no universo que também possa nos encontrar e que queira contato, né, algum tipo de contato, acabamos de criar o mapa estelar de onde devemos olhar primeiro, né, olha que interessante isso. Se a gente quer detectar alguma forma de vida, quiçá, alguma forma de vida inteligente, e que também poderia nos detectar, né, tipo, não só a gente está detectando, como eles também podem estar nos detectando, e quem sabe até algum tipo de contato, a gente acabou de criar, né, um mapa para isso. Mil e quatro estrelas, ou seja, mil e quatro sistemas em que isso pode estar acontecendo. Eu gostei daquela parte que ela falou, se eles quiserem, né, porque... É, talvez eles nem queiram, né, pode não querer mesmo. Talvez se eles só perceberem que existe vida na Terra, talvez eles até se interessem. Agora, se eles chegarem um pouquinho mais perto, talvez eles deem uma meia volta aí, né. Vamos embora, que esse pessoal aí é complicado. Ah, e falando em contato, né, esse trailer que está passando aqui atrás aqui é do filme... Como que é o nome? Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E tem uma musiquinha que eu adoro, que inclusive a partir de hoje vai ser... Inclusive, né, antes da musiquinha, antes da musiquinha, por que Terceiro Grau e não Segundo, Primeiro? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, porque basicamente o Primeiro Grau é aquele que você só vê de longe, o Terceiro Grau é quando você tem algum contato, que nem no filme, que já tem algum contato aí, mas ninguém chega apertando a mão, por exemplo, e o Quinto Grau seria já ir tomar uma bebida junto, bater um papo... Tomar uma cerveja, todo mundo vai tomar uma cerveja no bar. Com os alienígenas. Com os alienígenas, né, então por isso o Terceiro Grau é... E esse de... Se o Zero Grau é o quê? O Zero Grau é quando você... Aqueles filmes que aparecem aí no YouTube, que alguém filma assim, olha, um disco voador passou, não sei aonde... Seria um contato de Zero Grau. Seria o de Zero Grau. Então esse de só detectar a vida em outro planeta talvez seria de um negativo? Um negativo, na verdade. Um ou dois negativos, né, alguma coisa assim. E falando em contatos, né, tipos de contatos, esse que tá passando aqui atrás é o Contato... Contatos imediatos do Terceiro Grau. Contatos imediatos do Terceiro Grau. Inclusive tem uma musiquinha, que é o que eu tava falando, que vai ser a musiquinha agora, a partir de agora, do meu celular, porque eu adoro ela, eu adoro esse filme, que é esta... Vocês conhecem? Essa musiquinha eles tocam pra tentar algum contato, pra ver se eles conseguem repetir, né, o contato. É bem interessante um filme, inclusive, esse filme, né, inclusive já tá aí, né, pra finalizar o vídeo, uma dica de filme, se você nunca assistiu, super recomendo, é muito, muito interessante mesmo, é um filme já antigo, pra caramba. Mas o conceito é interessante. E aí você pode perguntar, por que a musiquinha, né, por que eles não escreveram alguma coisa, não falaram alguma coisa? Daí que tá, por que falar ou escrever... Varia muito, né? Que língua eles falam? Será que eles falam? Será que... Qual é o modo de comunicação? Agora, os sons, não, né, sons são universais, talvez, né? É, tanto que a nave repete no filme, né, a nave repete, a gente repete, então é uma forma... Tudo bem que o som, ele vai se propagar de uma forma diferente, dependendo da atmosfera, do ar e tudo, mas de qualquer forma existe, né, o som. Não, mas é mais pra estabelecer o contato, no caso, pra se ter ideia que estão se comunicando, ou seja, você faz um som, eles repetem o som, opa, tá tendo uma interação, tá tendo alguma coisa aí, tá tendo uma malemolência ali entre as duas espécies, né? Tá tendo uma interação, né, algum tipo de entendimento ali ainda. Então tá aí, ó, uma dica de filme, já que a gente tá finalizando o vídeo, pra vocês assistirem, já que é final de semana, né, super recomendo, é muito, muito bom mesmo, apesar de... Vamos ouvir a musiquinha de novo? Vamos, eu acho que... Aqui, ó. Agora ouvindo a musiquinha deu até vontade de ver o filme. E aí a resposta, pra quem assistiu depois, comenta, deixa o comentário aqui, inclusive, deixa o comentário aqui se você já assistiu esse filme, o que você achou, e o que você achou também desse estudo, tá? Se você ficou preocupado com a história de ter um... Mil e quatro chances, né, de a gente estar sendo observado, sendo visto, no mínimo detectado, né? Porque nem nos filmes, que uma civilização alienígena já dá trabalho, imagina mil e quatro. Mil e quatro, né? Mil e quatro chances. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo, né? Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos os links, sempre deixo num comentário fixado aqui embaixo. Ah, e antes, né, de finalizar, muito obrigado a todos os apoiadores que apoiam a gente, deixa isso aí daqui da frente um pouquinho, vem pro ladinho, vem pro ladinho, aqui, ó. Todos os apoiadores, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês. Se você também quiser se tornar um apoiador ou uma apoiadora, você pode através do Apoia.se. O link fica sempre num comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri